Olá Olá comandantes bem-vindos bem-vindos de volta aqui a nossa quinta então vamos lá ver aqui o ponto da situação para o episódio para o episódio dois não é no último episódio nós tivemos aqui a colher este campo tivemos muita cevada e depois temos este aqui que ainda não cresceu que tem trigo e depois os animais nós formos aqui os porcos ainda só tem oito litros de fertilizante mais para aí 500 litros que nós temos no depósito portanto eu acho que ainda não vai dar para fazermos aquele campo um que nós tínhamos tínhamos arranjado o contrato temos que dar aqui um bocadinho de água aos porcos e as galinhas neste momento ainda não puseram nada e é esse é esse o ponto da situação então nós não temos fertilizante temos 27 mil euros não é muito é bastante pouco portanto eu não queria comprar fertilizante eu queria esperar pelos porcos por eu aproveitava e ia fazendo aqui os fardos de palha os fardos de palha dão para duas coisas dão para os porcos e dão para vender só que nós precisamos comprar tecnologia eu queria agora gastar o mínimo possível que nós já escutamos o crédito e temos começar a ganhar dinheiro não é é que é mesmo assim por isso hora tecnologia de fardos onde é que está aqui e temos também esta coisa dos carregadores mas isso se calhar ainda é mais caro eu não sei se é porque já vamos fazer fardos é assim mais barato é este aqui não temos dinheiro para ele mas podemos alugar isto faz uns fardos redondos é porque nós pois ainda precisamos comprar comprar mais uma coisa e nós depois ainda precisamos de comprar aqueles biquinhos eu não sei como é que ele se chama mas digo já tá aqui nos carregadores frontais acho que é isto porque ele é para fardos mas também é baratíssimo ou então uma pinça para fardos ou então uma pinça para fardos rar isto é revestidos e qual é que isto aqui é tudo barato se não estávamos bem tramados aí ainda outra coisa que podemos fazer também neste episódio que é depois de cortar a lenha lá acima que aliás ela já está cortada é só depois arranjar aquilo e vender e as boas notícias é que se nós formos aqui ao preço da lenha e onde é que tá a lenha lenha esta tá a 159 da última vez que vendemos foi a 133 portanto também pode ser uma boa opção para este episódio enquanto isso as galinhas vão pôndo ovos e os porcos vão defecando que é mesmo assim nós precisamos daquilo cocózinho maravilhoso para nos ajudar aqui na agricultura então malta vamos fazer isso eu vou já comprar aqui a tecnologia de fardos vamos alugar aliás não vamos comprar configuração pneus largos eu acho que não vale a pena vamos arrendar e infelizmente é o caro dinheiro e vamos vamos começar então fazer eu vou buscar esta loja e vamos usar aqui o nosso trator azul que é o mais fortezinho aliás nós até podemos fazer outra coisa que vocês estão a ver ali no canto inferior direito um tal quanto a quilómetros tem também a condição do trator este trator já tá um bocado abatido né já tá para ali um terço a faltar de condição não sei se se eu não poderia também arranjar eu acho que é por eu conduzir assim que ele tá tá como está mas claro que eu vou ocupar novamente o zero eu usar o 20 e o azimuth porque são os estagiários não então onde é que a gente vai arranjar isto eu acho que não é aqui e agora que me senta animais estação de calo se calhar é aqui é se calhar é na loja eu acho que é aqui esta parte aqui é a oficina aqui do sítio abrir opções de veículo e reparar tá aqui reparar quanto é que me custa reparar isto eles não dizem a 500 e a vamos vamos reparar sim décaro tendo em conta o dinheiro que a gente vai ganhar é mas mas pronto bem vou buscar então isto e depois vamos começar a fazer fartos foi malte eu não faço ideia quantos fardos é que a a gente vai sacar daqui eu acho não vão ser muitos mas vamos ver agora como é que faz isto temos que baixar o cabo do captador no ver ali pois temos que ligar isso no b eu acho que é só e depois ir aqui por cima e isto vai enchendo em princípio será isso exatamente já tá encher de palha eu já tá a pintar quer dizer que tá quase e já está agora qual é que a tecla descarregarem no y eu acho que é só e já podemos continuar então é isso malta agora é só acabar acabar o campo todo mas pode ser que a gente ganhe aqui alguns trocos ites e já partilha que ele era e aí 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 pois é malta tá praticamente tudo feito então estamos muito mais do que o que eu estava à espera vejam só o que eu espero para aí seis ou sete quando é que tá aqui alguns 20 sei lá e não tão mesmo muitos partes infelizmente não deu para acabar este último eu vou só ali abaixo buscar aqueles bocaditos mas eu acho que não vai fazer os 100% mas temos aqui muitos mas muitos fatos de palha então isto vai ser bom para duas coisas uma para vender a outra para fazer a cama dos porcos não é por assim dizer não sei se é o termo técnico ou não mas é o que eu vou dizer faz a cama dos porcos e depois vamos ter estudo sólido também é outra coisa que nós precisamos bastante e não só para nossa agricultura como também os contratos está 86 não tem aqui um bocadito mas eu acho que não não chega e agora nós temos que ir talvez a primeira coisa seja vender alguma destas coisas deixe-me só antes não chegou infelizmente não chegou não chegou se calhar nós vamos ter que vender eu tenho que descobrir onde é que se vendem estes partos porque para pôr isto já nos porcos é preciso uma máquina e não é máquinas custam dinheiro e nós agora temos um bocado assim a rasca de dinheiro por assim dizer é só dar aqui uma lavadela principalmente neste meu aqui no rola já não temos espaço não é já temos a ficar sem espaço também os atrelados e temos comprar mais barracões e mesmo este aqui já tá quase cheio eu não sei se põe outro aqui assim e talvez é mas isso depois já se vê nós por já não temos muito dinheiro certo então eu vou estacionar esta não sei como é isso chama em farda em fardadeira e esta máquina de fardos por aqui e agora a ver se eu descubro onde é que a gente vende os fartos de palha não sei se aparece aqui eu acho que é isto e para qualquer maneira este aqui é todos no celeiro é isso que eu não sei se calhar maneira de ver é ir aqui a nossa garagem e era itens alugados bem eu faço faz os três não é se calhar palha capim feno se calhar é este não sei mas qualquer maneira é no celeiro então nós temos que levar isso para o celeiro e para isso este aqui é alugado não escrevemos devolver e é que o nosso campo aqui ainda não cresceu e precisamos estar a pagar não é e aqui há várias decisões que nós temos que tomar se calhar vou bem mas aquilo tá alugado por 24 horas será que o campo cresce em 24 horas talvez não e enfim vamos devolver é tão garagem este aqui regressar quer devolver e ao menos não estamos a pegar a pica ainda vamos precisar dela por causa dos ovos Ok por isso é que eu não vou devolver então nós precisamos de transportar aquela porcaria até o celeiro vamos vamos ver onde é que é o seu primeiro o que o celular é o pé do comerciante de animais não é longe mas para levar um de cada vez é um grande frete podemos levar na carrinha mas a carrinha leva tipo dois ou três de cada vez de cada vez e eu não vi assim nada aqui de jeito e para transporte esse é que é o problema não sei se vou ter que por alguns modos ou uma coisa assim este aqui é bom mas está para caminhão e tentar quer dizer que este é usado para transportar fartos e se calhar até pode ser ajeitoso para nós comprarmos então é assim vamos fazer outra coisa primeiro vamos vender a lenha já que tá cara e entretanto já tratamos da cena dos fartos é que eu deixei isto aqui tudo ao deus dourar não é bom então pronto vocês já sabem como é que esta parte funciona portanto eu vou já começar a cortar e a porto ali em cima e aí e e e Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí é mais ou menos isto Vamos então atar Aqui as cenas Não sei como é que é para atar Apertar é no R Em princípio isto não cai Em princípio isto não cai Então só aqui confirmar Os preços e essas cenas Madeira, serração Vamos marcar local, 159 Vamos sacar aqui Do mapa no 9 Portanto é lá É lá tudo em cima, não é? Como é que a gente pode ir até lá Pelo moinho e depois continuar A subir Podemos voltar já aqui à esquerda Já, malta, então eu vou andando E vejo-vos na acerração Até já E aí Malta, façam aí as vossas apostas Quanto é que a gente vai ganhar com isto Eu diria, pá, é uns 1.500 Com muita sorte 2.000 Mas talvez 1.500 Vamos ver Quanto é que nos vão pagar Ok, portanto já no nome da tecla Vender madeira no R Ok, vamos ver 6.000 Olá, isto é dinheiro Isto é dinheiro, malta 6.223 Nice, boa Subiu O preço também era madeira Eram troncos mais grossos Eu acho que isso também tem influência Uau, isso foi ótimo Por acaso não esperava Vamos dar aqui uma olhadela Nas nossas finanças Então, já é o terceiro dia Hoje gastamos aqui algum dinheiro em veículos Compramos também gado novo Compramos o tal terreno, não é? Que já tínhamos visto nos episódios anteriores Custo de utilização Isto acho também que tem a ver com o arranjo Que nós fizemos ao trator São 500 Depois alugamos Tivemos que alugar São 4.026 Depois vamos aqui aos ganhos Madeira vendida 6.223 Ovos Isto são os ovos 1.500 E os contratos 7.000 Portanto, hoje continuamos aqui No vermelho Mas já estamos a ganhar qualquer coisa Ainda temos aí mais madeira para vender Se for preciso Então, estou aqui a pensar O que é que eu vei de fazer a seguir Não sei se vale a pena já ir vender os ovos Eu acho que ainda não estão lá muitos ovos Porque eu agora tenho o tempo a passar Em tempo real, portanto Não é por aí Talvez cortar Talvez vender mais madeira Se eles entretanto não desceram o preço Que ainda não desceram Mas também podemos vender agora Os bales Os nossos fardos Portanto, também podemos experimentar isso Tenho é que comprar A tal pecinha Para o trator Mas isso também é barato Malte, se tiverem alguma dica Sobre onde transportar Os nossos fardos Então, digam aí nos comentários Está bem Que eu entretanto vou arranjar A maneira de arrumar os fardos Todos ali Organizadinhos E fora da chuva Para a gente começar também A trabalhar naquele campo Com a Portanto Com a cultivadora Para preparar o campo Para a colheita seguinte Pronto Vamos deixar isto aqui Malte, eu não vou ter tempo Para os fardos hoje Essa é que é a questão Então o que é que nós vamos fazer Nós hoje vamos só tratar dos nossos animais Porque nós precisamos Tanto dos ovos para o dinheiro Como dos trumos Para o contrato Ok Portanto, antes de tratarmos dos fardos Vamos tratar Dos nossos animais Ainda que ao menu dos animais Nós vemos que os porcos Estão a ficar Com falta de comida Portanto, o que é que eu vou fazer Primeiro vamos lhe dar água Vamos limpar Depois vamos comprar uma paleta Aquela de alimentos para os porcos Mas primeiro Antes disso Vamos dar-lhe mais trigo E cevada Que nós por acaso Até temos isso Portanto Se calhar começamos até Porque pela Vamos aqui para este trator Vamos engatar Isto ainda tem água Portanto, vamos já lá Não é preciso encher Agora se não me engano A água é aqui por este lado Exatamente Vamos acabar de encher de água Parece que já está Portanto, a água está Agora falta limpeza e comida Limpeza até não está mal Vamos então Pôr isto Sem parte nada Vamos voltar a pôr lá O reboco de água Já que estamos aqui Malta, a gente encher o reboco Outra vez A última Da próxima vez Vai ser mais rápido Isto também só serve para a água De qualquer maneira Então isto fica já aqui cheio E vamos tratar da limpeza Temos aqui a nossa pazinha Então já que estamos aqui Fazemos já a limpeza também As galinhas Fica já feito Isto também não estava muito sujo Ora, em princípio galinhas 93% Ah, isto tais que demora um bocadinho Até ficar ok Bem, vamos aos porcos Os porcos são porcos Mas não surgiram tanto com as galinhas Mas pode ter a ver com o número Nós temos mais de 100 galinhas E temos que ir Esquecemos oito porcos Já temos aqui A ração dos porcos Vim lá por dentro Ok, a limpeza está feita Vou só pôr ali novamente esta pá Vamos pôr para aqui este canto E vamos buscar então comida Para esta malta E aproveitamos e damos logo comida Às galinhas também Então, para a comida Não sei porque é que isto não ficou 100% 93% Haverá ali alguma sujidade Que eu não tenha visto Não sei Então é assim Para a comida nós podemos Tanto dar trigo como cevada Agora, o importante é saber Qual é que é mais caro Este é trigo, este é cevada Mas espera aí A gente só tem A gente não tem trigo Pois é, porque o nosso trigo ainda não cresceu A gente só tem cevada Então vamos ter que dar a cevada, não é? Temos depois aqui canoa Isto é mais para venda A gente pode esperar que haja Algum surto no preço É pá, então vamos dar aqui algum trigo Temos 17 mil Desculpem a cevada Temos 17 mil E vamos dar às galinhas e aos porcos E depois vamos comprar a outra comida dos porcos também Especial Agora, pois não temos trigo Temos cevada Para aí que eu também não quero gastar isto tudo Estou a ver que não temos assim tanta cevada Como eu estava a pensar Então, aqui temos mil litros Aqui temos 3 mil Vamos dar aos porcos Coitadinhos primeiro Controlo e Não Caraças, não era isto O que é que não dá para despejar ali Dá assim já dá Que cena Agora tenho que vir aqui limpar isto Ok, para, para, para Foi quase tudo Agora tenho que vir aqui limpar isto Bem, vamos dar o resto às galinhas Mas eu depois faço isso em off Quando fizer a próxima limpeza As galinhas ainda tem aqui então 900 litros Isto é preciso vir mesmo aqui ao lado É um bocado difícil de despejar esta coisa É que é preciso ir mesmo literalmente em cima delas Tudo bem Assim ficaram com 7500 Ótimo 4300 Perfeito, perfeito A limpeza já está a 100% E aqui também Não sei como é que está a 100% Porque eu entornei lá aquela porcaria toda Mas enfim Então a última coisa que nós vamos fazer neste episódio É ir buscar a tal comida especial de porcos Para eles terem tudo um pouco Para terem produtividade a 100% Que é para nós termos mais adubo E o adubo para já é o que nos falta Para a gente terminar o contrato lá do Campo 1 Portanto vamos por isto aqui Vamos buscar ali Esta ferrada Uma ferramenta Sim Exatamente e vamos à loja E então comprar a comida para porcos Ok, já estamos na loja Então vamos aqui aos big bags E a comida para porcos custa mil Eu acho que vale bastante a pena O que é este big bag de sementes? Ah, é para as semeadoras Ok Trigo é para as galinhas E aveia é para os cavalos Nice Ok Vamos comprar então isto Está ali Agora vamos de lado que é mais fácil Ok, parece que está Vamos lá então aos nossos porquinhos Pronto, é só pôr aqui em cima Isto descarrega automaticamente E agora ficam bem ali matadinhos E a gente depois já vem aqui limpar isto Certo Vamos ver então aqui Parece que também descarregou um bocado aqui no trigo cevada Que era uma coisa que eu não queria E eu queria que descarregasse só nos outros Mas pronto, agora já temos aqui bem mais batatas Milho é o mais importante para os porcos Entretanto as galinhas estão muito bem Já reproduziram inclusive Já temos aqui mais uma E daqui a pouco tempo eu acho que nós podemos ir vender ovos Certo, nós vamos ficar por aqui neste episódio Já sabem que o vosso apoio é enorme É enormemente Estão ali a fazer brilho O vosso apoio é super importante Portanto, obrigado por deixarem o vosso like E os vossos comentários E vejo-vos no próximo episódio Vou ver quem é que está ali a fazer brilho Até já E aí E aí AEZ E aí E aí